Com você é diferente Escute isso Por que tá pensando em parar? Por que falar em desistir? Será que eu não sou fiel pra cumprir? Por que tantos questionamentos? Se sou eu quem te sustenta Por que jogar tudo pro alto Se a porta não abrir? Por que desconfiar tanto assim De mim Com você é diferente Sou mais um pouco exigente De você eu cobro muito De você eu quero tudo Com você é diferente Sou mais um pouco exigente De você eu cobro muito De você eu quero tudo Não fique preocupado Pois nada vai dar errado Eu já sei do seu futuro Fica tranquilo Eu tô cuidando Não pare agora Não perco o foco Não perco o foco Eu tô fazendo Mesmo você não vendo Tô trabalhando por você E não é pouco Fica tranquilo Eu tô cuidando Não pare agora Não perco o foco Não perco o foco Eu tô fazendo Mesmo você não vendo Tô trabalhando por você E não é pouco E não é pouco Por que tá pensando em parar? Por que falar em desistir? Será que eu não sou? Ele tá te perguntando Fiel pra cumprir Por que você questiona tanto a Deus? Por que tantos questionamentos? Se sou eu quem te sustenta Por que jogar tudo pro alto Se a porta não abrir? Ei! Por que desconfiar tanto assim? É porque com você é diferente Com você é diferente Sou mais um pouco exigente Sou mais um pouco exigente De você eu cobro muito De você eu quero tudo Com você é diferente Eu sou mais um pouco exigente Eu sou mais um pouco exigente Eu sou mais um pouco exigente De você eu cobro muito De você eu quero tudo Ei! Ei! Não fique preocupado Pois nada vai dar errado Eu já sei do seu futuro Fala comigo Fica tranquilo Fica tranquilo Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô cuidando Não pare agora Não perco o foco Eu tô cuidando Tô trabalhando Tô trabalhando por você E não é pouco Fica tranquilo Eu tô cuidando Não, não pare agora Não perco o foco Eu tô fazendo mesmo Você não lendo Tô trabalhando por você E não é pouco Tô trabalhando por você E não é pouco E não é pouco Tô trabalhando por você E não é pouco E não é pouco Aleluia Deus trabalha por você Glória a Deus Eu tô cuidando Eu tô cuidando Não pare agora Não perca o foco Eu tô fazendo mesmo Você não rendo Tô trabalhando por você E não é pouco Fica tranquilo